Até mesmo numa ligação me provoca suspiros Só falta entrar no telefone pra poder tocar você Tô ocupado agora, mas se me chamar eu duvido Se eu não largo o que eu estou fazendo e saio louco pra te ver Na curva desse teu anzol eu sou peixe na hora que você quiser No seu colchão, seu brinquedo, nas suas manhãs posso ser teu café Eu gosto de trocar os teus cabelos negros Vou desvendar os teus segredos A luz do teu olhar é minha fantasia Quero te amar pra sempre, toda noite, todo dia Eu gosto de trocar os teus cabelos negros Vou desvendar os teus segredos A luz do teu olhar é minha fantasia Quero te amar pra sempre, toda noite, todo dia É Ricardo e João Fernando ao vivo Até mesmo numa ligação me provoca suspiros Só falta entrar no telefone pra poder tocar você Tô ocupado agora, mas se me chamar eu duvido Se eu não largo o que eu estou fazendo e saio louco pra te ver Na curva desse teu anzol eu sou peixe na hora que você quiser No seu colchão, seu brinquedo, nas suas manhãs posso ser teu café Eu gosto de trocar os teus cabelos negros Vou desvendar os teus cabelos negros Vou desvendar os teus cabelos A luz do teu olhar é minha fantasia Quero te amar pra sempre, toda noite, todo dia